Sempre aqui o Marques, ao vivo! Trazendo sucesso aí no VH Rochado pra você! A lua está linda E o clima também Eu saio pelo mundo A procura de alguém Que queira me amarra E fazer amor Saiu pelo mundo Como um beija-forro Agora que encontrei O amor que eu queria Pra me dar carinho De noite ou mesmo de dia Essa é a minha vida Obrigado, meu Deus Eu queria Quando a minha ex lembra de mim Bem precisa ligar Saiba que eu tenho outra Agora no seu lugar Saiba que eu tenho outra Agora no seu lugar Só pra relaxar A lua está linda E o clima também Eu saio pelo mundo A procura de alguém Que queira me amar Que queira me amar E fazer amor Eu saio pelo mundo Eu saio pelo mundo Eu saio pelo mundo Voando Quando a minha ex Quando a minha ex lembra de mim Nem precisa ligar Saiba que eu tenho outra Agora no seu lugar Saiba que eu tenho outra Agora no seu lugar Só pra relaxar